Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre a Point Mini, a maquininha para você receber seus padramentos do Mercado Pago, né? O Mercado Pago é o banco digital do Mercado Livre, então a gente tem a nossa Point Mini aqui. Ela vem nessa caixinha aqui, então ela diz aqui que aceita Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Hiper, America Express, Diners, Cabal e Plush. Então, essa maquininha aqui, vou abrir aqui, não é um unboxing porque eu já abri ela e já usei uma vez. O que que acontece? O que que acontece? Eu presto alguns serviços de TI, de consultoria em TI e tudo mais, e ter uma maquininha de cartão é muito importante. Eu tinha uma versão bem antiga da Point Mini e a minha não tinha aproximação. Então, esses dias me ofereceram essa maquininha aqui, D175 Bluetooth, e eu peguei e aceitei ela. E você encostando o cartão aqui na tela, ela passa cartão por aproximação também. Então, essa maquininha aqui não tem chip, ela precisa de uma conexão Bluetooth via aplicativo para vocês estarem usando essa maquininha, beleza? Então, encostou aqui na tela pagamento por aproximação, e aqui na lateral ela tem um detalhe aqui para você estar inserindo o seu cartão de crédito, beleza? Então, é uma maquininha bem legalzinha. Qual que é a taxa? É boa? É ruim? Como é que é no débito, no crédito? Eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar direto pelo meu aplicativo do Mercado Pago. Quem quiser estar adquirindo a maquininha, eu vou deixar aí embaixo o meu link de indicação do Mercado Livre. Eu acho que eu ganho 20 ou 30 se você comprar uma maquininha do Mercado Livre, beleza? Ajuda o canal aí, compra uma maquininha nossa. Valeu? Vamos ali para a tela do meu celular então, porque a gente já vai continuar. Então, tá bom, Piazada. Aqui está a nossa maquininha do... Nossa conta, na verdade, do Mercado Pago, né? Então, ela vai ter aqui... Ela vai ter aqui, em algum lugar, uma calculadora. Só um momentinho. Aqui, ó. Em seu negócio. Aqui é casa. Aqui é o seu negócio, né? E ela vai ter... Aqui, ó. Eu recebi uma compra de 205. Foi um computador que eu arrumei. Aqui embaixo, eu acho que é legal a gente colocar aqui, ó. O simulador de custos, ó. Então, você vai receber 100 reais, por exemplo. Na maquininha ponte. No crédito ou no débito. Parcelado pelo cliente. Ou seja, o cliente vai pagar taxa ou parcelado pelo vendedor. Então, quantidade de parcelas. Você pode parcelar até em 12 vezes, essa maquininha, ó. É... Olha só. Você... Se você fosse parcelar em 12 vezes, você deveria cobrar 110,96 para o cliente. Aqui, a configuração tem na hora ou em 30 dias. 14 ou 30 dias. Mas eu prefiro receber na hora, beleza? Aqui, ó. Tarifa de 2,88 mais 7% de acréscimo no parcelamento, beleza? Se a gente fizer 100 reais em duas parcelas, a gente vai estar pagando 3,02 e mais 1,68. A taxa vai para 1,60, né? Se a gente colocar a vista aqui, ó. A vista no cartão de crédito, 0,86 centavos. Eu acho que essa taxa do avista, na verdade, é tão pequenininha que nem compensa você repassar para o teu cliente, sabe? Eu acho que se for avista, não compensa você repassar, ó. Vamos colocar aqui, ó. Que você está recebendo 1,000 reais à vista, ó. 1,000 reais deu 8,50. Pô, às vezes você vai perder uma venda por 8,50. É... Já joga para o cara, ah, tem a taxa da maquininha, mas eu vou dar para você. É... No débito, tá a mesma coisa aqui, 0,85. No Pix, ela não cobra nada. Então, você pode gerar o QR Code no Pix, que ela não vai te cobrar nada, beleza? É... Vamos fazer uma venda aqui. Deixa eu pegar meu cartão de crédito aqui. Vamos fazer uma venda, só para vocês verem como é que funciona a maquininha. Então, tá. Agora seria legal se eu tivesse dois celulares, Mas... Não vai rolar. A menos que você queira ir gravando daí, amor. Gravei. Olha só, pesada. Pedi auxílio para a minha mulher aqui, para ela me ajudar. Estou aqui com a maquininha, na telinha do Mercado Livre. Estou com a minha maquininha ligada aqui. E estou com o meu cartãozinho de crédito aqui da Rico, beleza? Então, aqui a gente vai ir em Point. E depois a gente vai colocar o valor. Eu vou colocar um real só aqui. Daí, cobrar. Crédito ou débito. Vou colocar crédito. Aí ele vai se conectar com a minha maquininha. Se ela não estivesse conectando de primeira, vocês apertam o zero aqui, ó. Foi o meu caso. Então, aperta o zero aqui. E tenta novamente. O zero é meio que um sincronizar com o Bluetooth, beleza? Vamos ver se agora vai. Ó, apareceu uma telinha aqui, ó. Atualizando tabelas. Dá para ver aí, amor? Ela está atualizando porque se você usar a maquininha todo dia, esse problema não vai te acontecer. Porque quando você fizer a primeira venda, vai ser uma atualização rapidinha que ela vai fazer e já vai estar funcionando. Mas quando você fica muito tempo sem usar, ela demora um pouco mais nessa atualização. Que é o meu caso. Eu até hoje só fiz uma venda nessa maquininha aqui, né? Então tá. Então, atualizando tabelas ainda. Talvez eu corte esse pedaço do vídeo para não ficar muito louco. Então tá, piazada. Olha só. Na tela do aplicativo aqui, está mandando eu aproximar ou inserir o cartão. Na tela da maquininha também. Vou aproximar o meu cartão. Ó. Ela dá esse apitinho. Olha só. Já cobrou. Cobrou um real do meu cartão. Na opção crédito, ó. Já recebi a mensagem aqui da Visa também. Participação especial do gato. Então tá. Então, é assim que vocês vão usar a maquininha de vocês. Beleza? Então, era esse o nosso vídeo de hoje. A point, eu acho que é uma... Eu sou louca, mas o meu vídeo não está trancado. E por que você não pode fazer lá no canto deles? Lá em cima? Enzo, saia daí. Então tá. Era esse o nosso vídeozinho de hoje. Você que é empreendedor, você que é MEI, você que tem um negócio aí, presta um serviço, vende um produto, alguma coisa. É uma alternativa muito fácil de você estar adquirindo a maquininha do Mercado Pago. Beleza? Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser comprar. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para os senhores. Beleza? É isso aí, piazada. Valeu. Tchau, tchau.